Item 2, processo, fator 8.500, 21.19, 2014, 16. Uma logação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto leilão 6 de 2014, anel, denominado leilão A-5, de 2014. Diretor-relator, doutor André Pettone. Em 28 de novembro de 2014, foi realizado o leilão 6 de 2014, que foi o vigésimo leilão de energia proveniente de novos empreendimentos. Isso foi o leilão A-5, de 2014, destinado a contratar energia proveniente de empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétrica, eólica, solar, na tecnologia fotovoltaica ou heliotérmica, e termoelétrica, sendo a cavão, gás natural em ciclo combinado, e biomassa, por CVU, igual a diferente zero. A contratação se dava no ambiente controlado e teria início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, tudo nos termos da portaria 169 do Ministério de Minas e Energia, portaria de 2014. O montante de energia elétrica negociado no certame foi 583 milhões de megawatts hora, a um preço médio do certame de 196,11 reais por megawatt hora. A energia foi comercializada por agentes de 51 empreendimentos habilitados, tecnicamente, pela EPE, sendo 12 termoelétricas, 8 a biomassa, 1 a cavão e 3 a gás natural, 3 pequenas centrais hidrelétricas e 36 eólicas, o que resultou numa contratação de potência instalada de praticamente 5 mil megawatts. E por considerar a publicação do despacho 204, de janeiro de 2015, no qual a Comissão Especial de Licitação habilitou os vencedores titulares de 12 empreendimentos que negociaram no leilão, a diretoria colegiada da ANEL, na terceira reunião pública extraordinária realizada em 6 de fevereiro, decidiu homologar parcialmente a judicar o objeto do certame. Isso aqui foi um acordo feito pela diretoria, até para dar celeridade ao processo. Ou seja, à medida que esses empreendimentos já têm a documentação pronta, a gente vai liberando parcialmente, ao invés de ficar aguardando todos os empreendimentos, retardando todo o processo. Isso aqui é a gente atuando em prol de ter efetividade no resultado, nas nossas ações. Então nós já fizemos uma primeira liberação parcial, aqui a segunda, são 30 empreendimentos, e vai restar pendente desse leilão a menos 5 de 2014, apenas 9 empreendimentos, que assim que a documentação estiver disponibilizada, e imediatamente trarei a pauta. Então a comissão de licitação da ANEL, pelo despacho 295, de 9 de fevereiro de 15, e 428, de 20 de fevereiro de 2015, habilitou, é o que nós vamos adjudicar agora a proposta, 30 vendedores, que negociaram no leilão número 6. E nos relatórios, a CEL recomendou a homologação parcial do resultado e a adjudicação do objeto do leilão aos vendedores que atenderam aos requisitos de habilitação, que são 30 vendedores. E decorrido o prazo legal, não foi imposto qualquer recurso contra a habilitação que a Comissão Especial de Licitação fez, o que nos legitima adjudicar e homologá-los. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de homologação parcial no resultado do leilão a menos 5 de 2014, que tem como fundamento o artigo 3º A, inciso 2º da Lei 9427. A Procuradoria examinou a minuta do aviso de homologação e adjudicação sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, conforme se verifica dos relatórios de análise da Comissão de Licitação da ANEL, os documentos de habilitação apresentados pelas vencedoras foram analisados quanto a exigências contidas na seção 11 do edital de leilão. E assim, nos termos do item 11.4 edital, o saneamento de falhas, complementação de insuficiências ou ainda para correções de caráter formal foram abertas diligências para complementar a documentação apresentada pelas vencedoras. E após a instrução processual, a CEL encaminhou o processo para apreciação por essa diretoria. Verifica-se, pois, que dos 51 empreendimentos vencedores, 12 já tiveram seus titulares habilitados e adjudicados, foi na primeira sessão. Agora uma segunda tranche com 30 que atenderam os requisitos, portanto estão aptos a serem habilitados e adjudicados. Restando pendente e remanescente apenas 9 empreendimentos. E dessa maneira, para conferir mais celeridade, era o que eu falava aos processos de outorgue, celebração dos contratos de comercialização, a comissão de licitação da ANEL habilitou as vendedoras responsáveis por outros 30 empreendimentos e recomendou a homologação parcial dos resultados, então, no leilão número 6, que é o A-5 de 2014. A comissão justificou a proposta, informando que as vencedoras já habilitadas atenderam as diligências da CCE e da CEL, possuíam documentação de habilitação conforme os requisitos do edital e estavam adiplentes com suas obrigações intrasetoriais. E na tabela 1, eu trago aqui a listagem dos empreendimentos, tem uma PCH, a PCH Lajari, tem algumas termoelétricas, e aqui eu ressalto a hidrelétrica Novo Tempo, que é aquela termoelétrica a gás, da Bolognese, que vai ser uma importante fonte que vai agregar valor à nossa matriz energética. Mas ainda, além da Novo Tempo, temos a Porto das Águas, a Ferrari e a Rio Grande. E, no mais, são usinas eólicas que constam da tabela. Então, por considerar a recomendação favorável emanada da Comissão de Especial de Licitação, julga-se adequada a homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto leilão nº 6, 2014. Confuco nesta análise, considerando que consta do processo 48.500.00.21.19.2014.2016, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto leilão nº 6, denominado leilão a menos 5, 2014, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. É o voto. Em discussão. Só, André, não sei se você lembra, é porque igual essa que você falou da Tébrica Novo Tempo, mais de mil, né, meu gosto. Tem outra grande também, é uma dessas aqui, ou essa não está sendo adjudicada? Não, são duas grandes. É a Rio Grande, também do consórcio, até a Rio Grande. Que é também de grande. É uma no sul, outra no nordeste. Eu só queria reforçar aquela nossa preocupação, dado o porto do empreendimento e o horizonte não muito largo para construir um empreendimento desse porte, aquela necessidade da área de concessão, fazer um acompanhamento para e passo de todas as etapas aí do processo para não sermos surpreendidos, como já fomos em outros empreendimentos, de um atraso que depois não é mais possível, digamos assim, tratar preventivamente. Aquela lógica que temos comentado do papel de gerir o contrato de concessão, algo mais, vamos dizer assim, cuidadoso, mais preventivo, do que uma fiscalização do cumprimento dos marcos legais, vamos dizer assim. Então, eu acho que é só um reforço nessa direção, porque esse empreendimento é muito importante. Os dois, né, são um empreendimento de um porte muito grande e certamente o sistema vai contar muito com essa geração na data que foi contratada. Ok. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanhe o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão número 6, 2014, anel, denominado leilão A-5-2014, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. Próximo item.